E agora, concluindo essa etapa, passa a palavra à nossa ministra, Márcia Lopes. Boa noite a todos, todas, todes. É uma grande alegria estar aqui, Paulo Camoto, Gleici Hoffman, meus colegas aqui, companheiros que já falaram, a Liana, a Lincoln, Renato. E é uma grande responsabilidade ver esse auditório com gente histórica, gente que já acumulou tanto nessa história do nosso Partido dos Trabalhadores. Eu sou filiada desde 82, e aí a gente foi vendo um pouco de tudo, o que esse partido já foi capaz de fazer. Me lembro que eu ia, às vezes, a Brasília, lá atrás, e ia nas reuniões da nossa bancada, e eu saía muito orgulhosa, porque quanto que eu aprendia, quanto que a gente sonhava, quanto que a gente apostava que podia dar certo, e, de fato, deu. Eu não tenho dúvida disso. Quando nós estamos aqui discutindo hoje, claro, se a gente fosse detalhar a realidade brasileira hoje, está todo mundo muito assustado, todo mundo tentando interpretar, tentando traduzir, não só o resultado das eleições, mas também as expectativas, os comportamentos, as atitudes, o sofrimento, que toma conta de muita gente nesse país. E, principalmente, de novo, são, de fato, os mais pobres, são aqueles que sempre foram muito explorados, aviltados na sua dignidade, que têm esse sofrimento. Se a gente ouvir uma mãe falar do que significa, do que ela faz com o recurso que ela pega lá na Caixa Econômica do Bolsa Família e tudo o que ela tem para fazer e para enfrentar na sua família, desde a questão do uso das drogas, da violência, da saúde mental, do não emprego, da falta de expectativa, dos filhos, enfim. Então, eu penso que nós fomos fazendo um acúmulo muito importante que a gente jamais pode esquecer nesse período e nessa trajetória. Se a gente pensar na nossa legislação, eu não ando sem a Constituição brasileira, quanto que a gente brigou, lutou por essa Constituição, que a gente conseguiu escrever aqui que as políticas públicas deveriam cumprir a universalização do acesso aos direitos, a descentralização administrativa e a participação popular. E isso, na época em que a gente conquistou, em 88, me lembro que eu fazia mestrado e a gente ia lá ouvir o Florestan Fernandes, ouvir as comissões na Câmara, e a gente nem acreditava que a gente fosse conseguir, não conseguimos tudo, mas conseguimos muito. O artigo 6º, quando trata dos direitos sociais, toda a Constituição que coloca um outro modelo de Estado brasileiro, de gestão, e já respondendo a tantas perguntas nossas do PT do ponto de vista das condições de vida dos trabalhadores, das mulheres, da juventude, e foi, sem dúvida, o Partido dos Trabalhadores que, a partir da Constituição, também ousou, na legislação do SUS, da LDB, da Política para as Mulheres, da Maria da Penha, da LOAS, da Lei de Assistência Social, do Estatuto da Criança e Adolescente, do Estatuto da Terra, do Idoso, da pessoa com deficiência. Quer dizer, nós não podemos isso, nós vamos ter que retomar essa conversa. Dizia hoje, visitando a aluna lá na Câmara, que São Paulo precisa, pode ter, todos os estados podem ter um fórum de vereadores do PT, um fórum que virtualmente discuta os projetos de lei, porque essa também é a nossa cara. Eu fui vereadora em Londrina e me lembro que a gente tinha uma rede de comunicação. O que você está fazendo aí? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente reúne? Como é que a gente faz audiência pública? Então, acho que a legislação, essa luta pela legislação que assegure políticas sociais, como o Renato falou, políticas públicas, que é o que vai responder às necessidades da população, seja no âmbito do Estado ou no âmbito ainda dos movimentos sociais, da sociedade civil, ela tem um caminho percorrido e que a gente tem que ir retomando isso. Quando nós fomos estudar o modo petista de governar, de legislar, quando nós fizemos a inversão de prioridades, o orçamento participativo, claro que a gente não vai repetir isso, mas nós temos que, jamais nós não podemos não podemos nos afastar desses princípios. E que é claro que nós somos todos os dias movidos a fazer disputa também interna, a achar que as tendências internas do partido vai resolver, vai resolver o problema e nós sabemos que não é isso. Quando nós tínhamos e fizemos isso de uma forma muito importante, que nós definíamos três, quatro bandeiras de luta na época, ou eram as universidades públicas e gratuitas, ou era a questão da criança e adolescente, nós tínhamos três, quatro bandeiras e isso tomava o Brasil. E o PT, as bandeiras saíram nas ruas com uma unidade. E eu acho que isso continua sendo muito importante e que nós vamos ter que aprofundar esse modo petista de governar e de legislar. São 1.200 vereadores e são 258 novos prefeitos e prefeitas. É com eles que nós vamos e é com eles que nós vamos puxando outros grupos, outros segmentos. Esse é um desafio, sem dúvida, porque a hora que você vai para o mandato, tem um sentido, inclusive, de abandono, de isolamento, que se sentem, que se sente quem está nesse mandato, nesta função. Então, também, a estrutura do partido só tem sentido que ela seja orgânica às necessidades e às demandas que são colocadas para quem tem uma resposta a ser dada. E é do parlamentar, é do executivo, ou são das nossas lideranças comunitárias, lideranças, dirigentes partidários, que se espera isso. também o controle social. Quem fez nesse país? Quem construiu nesse país a participação? As conferências, os conselhos, os comitês, os grupos de trabalho? Foi o Partido dos Trabalhadores. E agora, obviamente, que ou por vício ou por... Abandonamos um pouco essa prática. Tem outra. Como é que nós vamos reconstruir essa relação com as comunidades, fazendo controle social, fiscalizando o uso do recurso público, fiscalizando o cumprimento do dever de cada autoridade no sentido de dar acesso às pessoas. Os sistemas públicos, claro que foi o Partido dos Trabalhadores que teve grande protagonismo, seja no SUS, seja no SUAS. Eu tive a honra de participar por cinco anos do MDS. nós implantamos um Sistema Nacional de Assistência Social que ele é, sem dúvida, revolucionário, porque ele é contra tudo o que a direita, o que a extrema direita reprime. É você reconhecer que as pessoas têm direito a serem protegidas, que as crianças, que os jovens, que as mulheres, que os idosos, que as pessoas com deficiência, que o povo que está na zona rural. Quando a gente implanta nove mil CRAS no Brasil, e põe ali assistente social, pedagogo, sociólogo, antropólogo, psicólogo, nós estamos territorializando esse processo de mobilização das comunidades. Agora, é claro, isso não pode ficar na técnica, isso tem uma dimensão ético-política muito grande. Por isso, esse diálogo com os nossos parlamentares, com os nossos executivos, com as comunidades, são tão importantes, para a gente vislumbrar isso. o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, uma lei de 2007, pela primeira vez, a alimentação vai para o artigo 6º, e no Congresso as pessoas diziam, imagina, é óbvio que a alimentação é direito, mas nós tínhamos lá atrás 40 milhões de pessoas passando fome. Então, é claro que não é. Nós tínhamos capacidade de produzir, mas não tínhamos capacidade de dar acesso aos alimentos. E aí a fome, assim como nós saímos do mapa da fome de 2014, o Brasil volta, porque, claro que a hora que o dirigente abandona a população, a hora que ele tira o orçamento, a hora que ele tira o diálogo federativo, ele impede que um sistema de regulação nacional aconteça. Então, é importantíssimo a gente lembrar e a gente repetir isso. nós queremos um sistema único de segurança pública, nós queremos um sistema nacional de cultura, nós queremos um sistema agregado de educação, nós queremos um sistema de atenção e proteção às mulheres, sistema de garantia integral às crianças e adolescentes. E é claro que, nesta nova realidade, nós fomos convivendo com fenômenos que nós jamais imaginávamos. por exemplo, a mudança climática. E cada política pública tem que aprender a fazer isso, a formular, a construir, a dar respostas. Agora, o governo federal, o Ministério de Desenvolvimento Social, lá na Assistência Social, criaram a Força Nacional de Proteção dos SUAS. Foram para o Rio Grande do Sul, foram para onde tem fogo, tem água demais, e estão trabalhando nessa perspectiva. E a gente tem que aprender a adequar os nossos instrumentos, o nosso trabalho, a nossa formulação, para que, nos territórios, a gente, de fato, ganhe uma base de participação, de consciência política, para que as pessoas entendam que elas são portadores e sujeitos de direitos. Temos a população de rua que cresceu demais depois do Bolsonaro e depois da pandemia, e essa resposta ainda nós temos que dar essa resposta à população de rua, aos catadores, aos migrantes, aos refugiados, ou seja, a todos os grupos populacionais. Nós vivemos um processo de envelhecimento da população do Brasil, os idosos não são mais o grupo menor da sociedade. E como é que nós vamos responder às necessidades de cuidado, de acolhimento, de proteção? Enfim, eu penso que nós não podemos de fato nos render a nenhum tipo de banalização desta forma de entender a dinâmica da população brasileira, da sua economia, que economia nós temos. Quando nós teremos, como tantos escrevem, inclusive o Papa Francisco, uma economia social, popular, solidária, e esse debate nós temos que fazer, nós temos que fazer esse enfrentamento com o partido em relação a essa articulação que o presidente Lula sempre fez tão bem, desenvolvimento social e econômico sustentável. Sem isso, a gente não avança. Temos que voltar a ter uma agenda comum. Nós temos que... Isso é fundamental, essa fragmentação, tanto das experiências dos governos como da sociedade, ela nos isola, ela nos divide mais ainda. Então, pensar num projeto de sociedade que responda às atuais necessidades, né? E aí, a questão mesmo da saúde mental, a questão do sentido da vida, da existência, as pessoas, se vocês puderem, vão um dia num crass e olhem lá quem chega e o que as pessoas pedem para os profissionais. Ou lá no CREAS, que atende já trabalho infantil, abuso e exploração sexual, violência contra as mulheres, violência contra os idosos. Isso é fundamental. se a gente não se apropriar desta realidade e da complexidade desses fenômenos, o partido já não vai conseguir mais criar as respostas necessárias para que os jovens estejam preparados para o mundo do trabalho e que o mundo do trabalho é esse, para que as mulheres se sintam cada vez mais libertas daquilo que historicamente aconteceu com elas e não se naturalize a violência contra a mulher como algo da sociedade. Enfim, e acho que é a superação mesmo das nossas disputas internas, entendendo que a gente vai ter que amadurecer muito e que a gente vai ter que se juntar e construir, construir paradigmas, construir estratégias, construir, concordo plenamente com o Renato, é no chão dos 5.570 municípios. Nós temos um setorial nacional de assistência social e nós estamos fazendo isso, localizando em cada estado, em cada município, quem é que está ali, com quem a gente pode pontar e que núcleo a gente começa por ali para convidar mais um, mais dois, mais três e para vir fazer o que a gente já sabe fazer, seja na universidade, seja no sindicato, seja nos movimentos sociais. Eu acho que muita gente deu exemplo disso na pandemia e não há dúvida e disso a gente pode se orgulhar. Em qualquer momento de crise, de exigência de solidariedade, é a esquerda que vai à frente, é o campo democrático, é o campo que já lutou muito e que sabe e que tem respostas a dar, mas a gente precisa de uma forma muito, assim, de uma forma criativa, de uma forma inovadora, chamar as pessoas, convocar, para que a gente, de fato, tenha um horizonte de sentido comum, como nos diz aí os nossos tantos pensadores, e a gente, de fato, tenha um Brasil que a gente espera tanto e saia dessa encalacrada. Eu até trouxe aqui o relatório da transição. Era muito importante que o partido lesse o relatório de transição do governo passado para o governo do mundo. Só o do desenvolvimento social é um texto muito denso, muito importante, para a gente ter a noção de onde a gente chegou e daquilo que nos põe como desafio. E, se a gente ler o relatório inteiro do governo federal, nós teremos a capacidade, inclusive, de formular muito mais para responder esses tantos desafios daquilo que a gente quer de uma sociedade justa, democrática, livre, feliz. Obrigada, gente. Obrigado, ministra. Coisinha. Olha, um exemplo. O Instituto Fome Zero, por exemplo, criou essa cartilha Como Acabar com a Fome no Seu Município. E foi muito importante a gente poder debater isso. E nós provocamos isso. na mentoria que a gente fazia aqui pela Fundação Perseu Abramo, com os candidatos, a gente falava disso. Isso é concreto. Aqui estão os programas, aqui estão as estratégias, aqui estão os dados. Nós temos hoje, eu não posso deixar de falar, 40 milhões de famílias que estão no Cadastro Único. Isso significa 96 milhões de pessoas que precisam do direito, de acessar os direitos sociais. quase 50% da população brasileira porque o Cadastro tem um limite, uma regra de entrada. Então, isso é muita coisa. Então, o que nos espera em termos de desafios é muito grande. Mas é possível que a gente tenha estratégias? Claro que é. E, às vezes, estratégias simples que têm um valor e que têm um fundamento e que é um elemento motivador e desencadeador de novos processos democráticos, participativos e de ver o sonho. E a nossa responsabilidade com essa meninada que vem vindo aí, com essa juventude que precisa desta perspectiva de futuro para tocar a vida. Obrigada. 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 Obrigada.